Isso aqui, isto de sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mais de paz e uma só Esta outra consequência Chuchikabu, chuchikazea Comissão e consequência Baraban вещает, что пора Паруса расправить рыбакам Nочь все глубже У людей сейчас не пересекаются пути Только день, когда... ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL